Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a Bá, Cardeal, Carmo da Silva, S.I.D.B. Há todos em Nha Xoloc, no Parabéns, Basarani Católica, Timor-Leste. Não mostre que a Bósa, a cara que anuncia Timor-Leste, em adesão baseada em Fulano de Novembro, Tinangé. Tu irmãi, Ita Kompanya, Hamutuk. Cardeal, Carmo da Silva, S.I.D.B. Há todos em Nha Xoloc, no Parabéns, Basarani, Católica, Timor-Leste. Sentimento Há Xoloc, Cardeal Virgilio do Carmo da Silva, S.I.D.B. Há todos em Nha Arba Zílica, San Pedro, Domingo Loro-Kraik, Horas Vaticano. Cardeal, Carmo da Silva, S.I.D.B. Os links estão aqui, em Nha Pat midst активidade, que farão seja ative ocmundo político. Os mais que formos reunidões vão para oertenamento centíf 돼-enares, vão ser sentidos e amores, você é dica não, e que foremstatico, mas só o nosso cará questão, São Joséides e Amigurei, que? Os Mais mudanços vemos que a metidade, eles não mesem�e A gente está em internet só lá comendo o Bacarani e a Laura Henrique Ferreira. Então, parabéns, bem-vindo. Leu parabéns para o Bacarani e para a galera do Mundo. Durante o passeio e a área basílica São Pedro, cardeal Virgílio do Carmo da Silva, a espera pela sua fila fale o enviado especial presidente da República, que irá lá na sala nos mãos, com a equipa no Timorão Balum. Ocasião é, sem momento, com o Timorão no nosso estrangeiro Balum, onde asai foto, a mutuco cardeal Timorão Badá-Huluk, nomas líder nasional Kairala Sananugusmao. Arcebispo Virgílio do Carmo da Silva SDB, a mutuco cardeal fong na insano resensia, ia sabeduk lorongruhanu singhitu fluan agosto tinane, simu sole deo no baritimian, husipapa Francisco ia vaticanum. Equipo cobertura, Jemen. Cardeal Carmo da Silva SDB agradece para o líder nacional Kairala Sananugusmao. Primeiro, o cardeal Timor-Leste Virgílio do Carmo agradece para o líder nacional Kairala Sananugusmao, que foi apoiado o tomak bania durante, que o Papa Francisco anuncia, que o cardeal fong ruanulo resensia tinane. Cardeal Virgílio Hateten sananugusmao no DRM I nebe haqueira carta rode manifesta nineposição apoio total, no agradece ba Vaticano no hatou parabéns. Tambane, ma cardeal Virgílio do Carmo da Silva agradece tebes ba líder nacional ba carta felicitação idane. No liu ba disponibilidade halauknar representa na ipresidente rode acompanha o processo rotu e a Vaticano, mas que o serviço barac nebe líder nacional ne tenke halau. O rei e tal obrigado o baroma, agora e tal obrigado o baromalo, tam baharem, os queiras dia 29, de maio, maito e agorane, é, atam halau, harangatak, halau simu, felicitação para, tebe tebes, primeiro, felicitação halau simu, você abulana, mas que fisicamente, ele é lamai, a sur, mas que nem a querem, de carta ainda, capaz, fura tebe tebes, nem me manifesto, nem me manifesto, nem me manifesto, nem me manifesto, halau minha, resumoida, no sinteseida, conabá, acontecimento, obrigado, tebes, vai, felicitação, dané, e, liu, liu, vai, tá, bote, dian, disponibilidade, ato simu, o, cnari, dané, diané, diané, estado, fô, pode, representa, na, presidente, hodemai, e, tu, ir, na, até, gata, tá, bote, serviço, barato, o, equipa, mais, só é, só é, energia, barato, beramai, ané, mais de uma semana, hamuto, atan, ané, hamuto, jovem, siram, hamuto, timor, o, roto, e, lá, liu, fu, an, abedi, acliu, mais, obrigado, barato, vai, tabo, sida, de minha presença, e, momento, histórico, idane, tursananá, dadangnei timor-leste, hari, on a comissão fraternidade humana, nebelidera, os presidentes republicans, comessa, liburona, líder religião roto, e, timor-leste, bucaria, realiza, atividade, ouem, para, fosse, se, o, a missão papa francisco, unian, e, a mundo toma, conaba fraternidade humana, sananamos, os batimorong roto, atulabela, halua, história, nebel timor-leste, celebratina, atos lima, evangelização, igreja católica, tambidanei, macamete, unidade, no fiar, timor-leste, e, aqui, por cobertura, de Amen. Parlamento Nacional, autoriza a viagem, Presidente da República, Zuzer Amuzorta, na Austrália, no Nova Iorque. Pedido consentimento, Presidente da República, Nia, na Parlamento Nacional, o uso, ato o Parlamento, autoriza-se, se, o estado, ou, de ralo, viagem, em estado, na Austrália, no Nova Iorque, ato, participe, e, a sessão, e, no lúrre, sem rito, Assembleia Geral, Nações Unidas. O Parlamento Nacional, aprova o pedido consentimento, na lúrre, plenare, extraordinare, quarta semana, ao voto a favor, no lúrre, Sinem, contra zero, na abstenção zero. Seis, contra zero, abstenção zero. Projeto de resolução, número 101, passa. O Parlamento Nacional, e se comissão permanente, for na consentimento, para a viagem, sua excelência, Presidente da República, Nian, para a Câmara do Alto, Austrália. Projeto de resolução, número 102, barra, quinta, quarta, passa. Rói, Dinei, aprova, que foi o consentimento, para a sua excelência, o Presidente da República, a tua visita, para os Estados Unidos da América, Nova Iorque. A tua participa, e a Assembleia Geral, Nações Unidas, Rói, encontro, encontro, se receio, relaciona a Rói, Assembleia Geral, Nações Unidas. Presidente dos Deputados, Rói, 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 nós termina, e teneia, seção, comissão permanente, para a Rói, e a agenda, a período da ordem, no dia, que trata o outro. O presidente José Ramos Horta se desloca para a Austrália e a loron tolo, to loron se anulure sem ida full em setembro, no presidente da república se continua a viajar para Nova Iorque e a loron loron se anulure sem ida, to loron se anulure full em setembro. Antes do Parlamento Nacional, nós aprova pedido o consentimento ou de autoriza o chef-estado José Ramos Horta a visita do Estado para a Indonésia durante a semana ida. Ministro de Obras Públicas, a questão- Da connection com a loron loron se anulure sem ida e to loron se anulure sem ida, 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 to loron se anulure sem ida. Felicitas Bordes, Zayme dos Santos, D&D. Ministro de Obras Públicas, a questão- casa da UNED inválida são com a força da UFH. O Ministro de Obras Públicas é a questão em relação à preocupação da comunidade em que o governo ralou o empréstimo, rodejou o sistema, canalização, fome, babemos e adíli no município de Balum. O Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, esclarece que o governo empresta o nosso Banco Mundial no EDIB, Tamba, Jorosquic. Acordo de empréstimo, o governo Banco Mundial no EDIB, assina a ONU e a Tinerimrua, Rua Nulu. O projeto foi realizado pela pandemia de covid-19. E fatores estão a fazer da comunidade. Paulo nasceu em publicas. Alguém. Aqui assiste. A gente tem que ter feito em um trabalho para o Banco Mundial. A gente tem que ter feito um trabalho com o Banco Mundial. A gente tem que ter feito um trabalho com o Banco Mundial. Agora, o fato é que eu estou fazendo um trabalho com o Banco Mundial. Primeiro, a gente tem experiência. Mas que Timor-Leste ocumano durante o ano de 2008, mas bem a maioria povo via a capital dele no município de Siracelo continuou a lerig para o governo do sistema canalizacion bemos. Abraão Amaral, Aniceto Leite, GMN. Governo-Lai-Hakbit atu fós-serviço bat Timor-Wanghotu. Primeiro-Ministro Tarumatandruak declara, Governo-Lai-Hakbit no capacidade hode fós-serviço bat Timor-Wanghotu, tambane presize apoio husi setor privado Sira hode investe iha Timor-Leste. Sefe governo-ne hateten, hukbit nebe-gouverno iha continuu halu negociação conasão selu kode facilita Timor-Wangshira bat servisço iha Rai Leur. Tarumatruak atu fós-serviço goberno-nehan va presidente da república dos Jaramuz Horta, quinta semana nem. Ita hallo esforço. Primeiro, hadia itania situação errailaran para belai cria campo de trabalho. Mas bem, o número jovens nebe-gara-tina aumenta. Ita lai a capacidade. Para fó, serviço barro todo. Mas bem, ita serra lo esforço, para fó, serviço, para sira nebe-gela. Minha ita negocia o Austrália, e cada vez mais aumenta número para uma barra Austrália. Toda na ita negocia, moço, Japão, Bruna e da Ressalán foi na Daukmae, que sira mais precisa, Médio Oriente, e o Fati-Fati, que sira precisa. Então, precisa, saí da maqueta precisa. Precisa que itania, adia itania sinta de formação, sira, para que itania é uma sira, quando vai, nem resquilida. Tama praticamente, agora, tia, nem a be, capacidade de formação, nem menos, tia, tia, e tia, e tia, mas sira, bane, bolo, diana, esquila, né, sira, nem a be, esquila, é. Mas, nela, o serviço, daqui, fácil, atualmente. Mas, o governo, naturalmente, há lo esforço, para que ita crie condições, para ele, atrae, setor privado. Sei, te vou tirar, é tempo, banacne, sim, empresários, mas, Austrália, mas, Brunei, não sei, não sei, como é, se manifesta, nem interesse, a tomar, investir, e ter, antes, né, sociedade civil, questiona, tamba, jovem, ne, benúder, futuro, nação, nian, tem, que nadou, dan, babu, que serviço, e, rai, leur, no, al, futuro, nação, se, emesado, banheira, guverno timor-leste, la aproveita, prepara, zobe, sirene, hodidiak, e a campanha eleitoral, politico, siremos, promete, atu, faja, oportunidade, nesan, no, lo, que campo, trabalho, rihong, nen, nulo, karatinan, maibé, promesa, irakne, heladeit, homemoria, tamba, mandato, e, tava, guverno, rematadadão, adere, tu, simenis, benvinda, simenis, jemen. Kamboza, a cara que anuncia Timor-Leste, na adesão, ba, azean, ia, fulang, novembro, tinangne. Ministra de Negócios, Transeiro, no, cooperação, adaljizam, magno, hateten, nação Kamboza, nebe, deda, ne, lidera, azean, a cara que anuncia Timor-Leste, ni adesão, ba, membro, azean, ia, simeira, fulang, novembro, tinangne. Kamboza, considera, Timor-Leste, prensa, onarekajito, sira, nebe, nação, membro, azean, sira, estabelece, ato, sem membro, azean, maibekan, bozamos, russo, ato, Timor-Leste, continuo esforço, an, nunet, tinang, oin, beladere, ona, ba, azean. Itania, esforço, sirenemos, ato, ato, fomensazen, idaba, a, paiz, membro, azean, sirene, ato, ita, halo, onarek, esforço, depoiz, de sira, anuncio, katak, itira, hakara, itimor, beletama, ona, sai, membro, azean, tinang, e, denema, promessas, nebe, ma, a, membro, azean, sirene, sirene, ha, ha, ne, repete, sa, idem, ma, a, sirene, azean, hatete, por exemplo, primeiro-ministro, uh, nusen, primeiro-ministro, cambodianen, nebe, ma, a, agora, lidera, hela, azean, tamba, agora, cambodian, a, chair, a, sai, va, presidente, rotativa, ba, a, azean, e, sirena, katete, sire, hakara, anuncia, timor-leste, nini, adesan, tinang, trece, meire, novembro, e, depoiz, sire, espera, katak, se botou-te laudia, sire, hakara, timor-leste, saiyona, membro, azean, tinang, e, sim, se preenze, resultado, muito positivo, ne, ma, kawodi, sire, adete, dihan, a, 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 acolhamento, comissão, acolhamento, verdade, a, 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 a Dereba ASEAN, também durante o desenvolvimento do Timor-Leste do Esforço Makaçã, no princê-lo requerido ser um membro ASEAN Sira-Husso. Também o resultado foi a missão e a recomendação da ASEAN Secretaria para que o Timor-Leste do Esforço Makaçã, que o Timor-Leste do Esforço Makaçã, que o Timor-Leste do Esforço Makaçã e que o Timor-Leste do Esforço Makaçã teria sido um membro ASEAN Sira-Husso. Mas o que eu acho que o primeiro-ministro do Cambódio declara a República que a Sira-Spera Timor-Leste do Esforço Makaçã – Sinal dia? – Sinal dia, é que o benefício é barato. O benefício em termos de economia é barato. A Organização ASEAN Jurista Timor Wangateteng, General Reformado Lere Anantimur, priense requisito no dar membro Comitê Central Fretilin no bele kandidataan para o presidente partido. Declaração ne, ato que o jurista padre Zulie Crispin vai ir a participar do programa Grande Entrevista ao tema Lei Partido Político no Estatuto Partido Fretilin e a Estúdio 2 Gementi V, Bebora Dili, quinta-feira, semananem. Júlio Crispin explica, ter perfil no Estatuto Partido Fretilinian até Tancatac, requisitos do membro Comitê Central Fretilin tem que preencher a função e a órgão que a estrutura Fretilin pelo menos tem em Lima. Jurista ne, ato que o requisito refere sobre a aplicação do membro Fonsira, também o General Reformado Lere Anantimur, que os membros Fons e o Comitê Central haré hoje tempo para tirar o Fretilin na existência da Jatina Reunida ato se a rita no Lourdes Lima. O que a norma era para o General Lere Anantimur, não é um insulto para o General Lere. O General Lere Anantimur foi militante de Fretilin, mas que era em 1935. E depois, em 1981, não assumi cargo nesse membro do Comitê Central Fretilin, mas em 1999, não assumi função e o Estado. Então, foi na década, a Rousseau resignação e sai para ter eleição presidencial. Significa que, no período da Nebem que não assumi função nesse FFDTL e o Estado, nós somos membros, os militantes do Partido Fretilin, nós somos membros do Presidente da República, nós somos membros do Ministro, nós assumi função e o Estado. O Estado tem fila falam e não é partido. Militante Fretilin, Lúcia Lobato, mas que é o militante de Fretilin, a total importância da preocupação dos militantes de Cercelo quando é partido no Estatuto. A lei da Nebem que a gente tem a preocupação durante a militante, que ele tem a questão, e o Estatuto é o regulo, regulo, é o completo. Portanto, o Congresso é o competência, ele tem a oportunidade, ele tem que aproveitar, para a dia, o Estatuto. Além da Nebem, Presidente Sinemosa Teten, Partido Fretilin, no da Partido Bota, não é importante ou aplique a democrasia do Partido Laran. O Partido Laran tem que existir e ser um objetivo do Partido. Agora, a lei é a lei. 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 A lei é a lei e a lei. A lei é a lei. A lei é a lei. E o entorno da Bizim它s a lei. Nós precisamos. que o governo timorense oferece tudo, a companhia fez a operação de uma maneira de qualificar as coisas, mas depois a gente começa a ralar o serviço. Mas a gente tem que fazer isso, porque a gente não começa nada. Mas como se a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a oficina, a gente tem que fazer projeto, a gente tem que fazer o mesmo trabalho. A gente tem que fazer a organização, e hoje eu, realmente, eu acho que a gente tem que fazer tem que fazer com isso, mas depois eu preciso fazer o mesmo, que hoje eu falo para o primeiro Então, isso vai virar do Timor. Equipo Cobertura, GEMEN. Também o Comandante-Geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, se nomeia Equipe de Investigação Internal IDA, que se Penitelli a investigar caso referem. A reunião alarga o Comando Penitelli com o PDHG, o Defensório Público e o Ministério Público, tanto nós, os representantes da família, não nos partimos da nossa organização em BEMAC. A reunião IDA, se é informação em BEMAC relevante, não precisa investigar a finalidade de a Fóin IDA, que é a Anuncia Publicamente. Além da IDA, nós, em reunião em BEMAC, Ralao e Salão Encontro Comando-Geral, Comandante-Geral da PNTL, se Rassai, Ordem de Urgência IDA, não nomeia Equipe de Investigação Internal PNTL-MEMIA, relaciona com o acontecimento, caso em BEMAC. e da outra espera acontece e a cela de tensão com o comando Penitelli, município dele. Caso Taraane, acontece a Quinta Calan, mais ou menos horas do Cujito Calan, e a cela de tensão com o comando Penitelli, município dele. E Largo Ismão, Jacinto Fuka, Tia Men. Jovem Resistência considera a Governo a importância da Loro Consulta Popular. Jovem Resistência, João Soque, até tem, comemoração da Loro Consulta Popular, 30 de agosto, da Ruanur e Sintoluné, três de bote ida, para o povo Timor-Leste. O povo Timor-Leste sente sentido com a comemoração da Loro Histórica Nacional, e da Governo Rássico, a importância da NEM. Eu tenho, mas eu tenho necessidade, e a mudança é uma mentalidade, mas o povo tem tempo. Eu tenho como importância do túgamos, do túgamoshílico assim, Loro Histórica. Eu tenho tempo e dou momentos falhanços, quando começou a A CIDADE NO BRASIL 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 a fãs o que se faz com a escolar de boa, quando a escolar de covid não se faz com a escolar. Em escolar, eles precisam saber. Quando eles estão assistindo a escolar, eles estão assistindo a escolar, quando eles estão assistindo a escolar, eles estão assistindo a escolar. Olha aí, a fãs o que o Cadeira não me achas-mas da escolar de Balung A Total, na sala biblioteca e provisorio usá-la para o professor Sirenian. O professor Sirenian. A total de estudantes da escola é o professor permanente, que é o professor voluntário, que é o professor voluntário, que é o professor voluntário, que é o professor Antônio Correia, ZMN. Comunidade e autoridade local Sukukowa, que o governo resolve o problema de estrada, eletricidade no BEMOS. Comunidade Sukukowa, Post-Anistrativo Balibo, Municipio BEMOS, O.W. nades, comunidade e autoridade local Sukukowa, que o governo sax yes váipos para estrada, eletricidade no BEMOS, que é o professor interested no BEMOS. e Yasuko Ková, posto administrativo Balibó, segunda semana. E Yasuko Ková, posto administrativo Balibó, segunda semana. E Yasuko Ková, posto administrativo Balibó, segunda semana. E Yasuko Ková, posto administrativo Balibó, posto administrativo Balibó, segunda semana. E Yasuko Ková, posto administrativo Balibó, 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 Não é o plano de prioridade, não é o plano de prioridade. Não é o plano de prioridade.